E olha, depois de quase uma década de abandono, as obras de empreendimento na zona portuária do Rio serão retomadas no início do ano que vem. Depois de quase 10 anos de abandono, as obras do residencial Porto Vida devem ser retomadas ainda no primeiro semestre de 2024. Antes, sob responsabilidade de um consórcio formado por três empreiteiras que foram alvo da Lava Jato, o empreendimento agora vai ser finalizado por outra empresa, mas com um projeto diferente. O Porto Vida teria 1.300 apartamentos, mas as obras pararam em 2014, menos de 40% concluídas. Hoje, quem passa por aqui só encontra o esqueleto do que um dia foi anunciado como o primeiro residencial da zona portuária do Rio. O canteiro de obras tem vigas expostas, materiais de construção largados e até vegetação crescendo pelas paredes. Na primeira fase, você tem ali uma licença para desmontar, demolir aquilo que será, não será aproveitado, uma parte daquilo será aproveitado. Inicia essa demolição, espera essa demolição ainda nesse primeiro semestre de 2024, para aí poder iniciar essas obras. A construtora que vai assumir as obras ainda vai avaliar quais estruturas podem ser aproveitadas e quais devem ser demolidas. A ideia é que pelo menos as fundações sejam preservadas. O projeto ainda está em fase de estudos, mas a expectativa é que o residencial tenha entre 1.500 e 1.800 apartamentos, que se somam a outros 6.000 que já foram lançados na região desde 2020. A gente está falando de um incremento de mais de 60% na população dos bairros de Saúde, Santo Cristo e Gamboa, reavivando a vitalidade desse espaço e acenando com perspectivas auspiciosas para a reocupação otimizada da região portuária do centro do Rio. Música Música Música